Como você está com o ambiente de Orquídea de Norte? Solinha! Senhora, depois conta a nós. Conta para que... ...não é grande, não é? Eu tenho roupa boa para o Bracu. Nós ganhamos. Para nós não se sentar quietos. Assim, aqui está roupa boa. Eu gostava de achar. Eu estava com um deputista completo. Então, eu senti roupa boa de coisa aqui. Se você mais viajar, não me participa. Seja com vida ou sem vida. O que você deseou para ficar grande? Ai, não, eu tenho que sentar na casa. Eu te desejo melhor para que eu fique bom. Para que eu fique bom. Para que eu fique bom. Com mais ambiente. E com mais energia. Para seguir adelante. Para que eu fique grande. E com mais energia. Eu estou aqui. E a tarde, nós vamos ter mais gostos, mais gostos do PANAM. Sim, é isso que nós vamos seguir. Minha idade da minha parte e da parte da Ndebon que nós vamos seguir com ele. Então, um programa com o Ndebon de antes, a começar com ele, em 2012, estava até o último, e agora, em 2024, depois de 12 anos, nós iniciamos back. Então, isso vai ficar, então, todos nós vamos ter mais gostos do PANAM. E para o que está tratando, a parte financeira, está fácil para atender aquele pressuposto ou ainda tem o seu desafio? Não, todos nós temos o desafio, mas vamos dizer que o desafio nos faz. Nós vamos seguir em frente e pôr o passo. Então, esse é o nosso programa. também, dentro do nosso programa, passar o nosso trabalho para o Pueblo, nossa trabalho do Chiboneiro, fora de Chiquito, até com o grande, para andar de Movisão e para não gostar. Tem planos para o Baiuac? O que começa a fazer com o que começa a fazer com a parte organizatória? Seguro que sim. Seguro que sim. Seguro que sim. com o outro. Nós tínhamos muito de inter-insular. Nós estamos bem back com a ABC da FEDERACIONA. Então, que bonito está com a 13ª e saquita. na minha Olimpíada Pagrani para a BAC competir com o outro.